Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil, e aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, espero que você também. Esse podcast conta com o apoio do meu novo curso, Conversas Nem Tão Difíceis no Trabalho. Clique no link no descritivo desse episódio e conheça mais. Não romantize a sua gestão. Se tem uma coisa que me dá pavor, arrepio na espinha, três tipos de tremeli, que são aqueles posts de LinkedIn mostrando a diferença de chefe e líder, ou aquelas frases prontas mostrando quanto o verdadeiro líder é diferente, superior, incrível, genuíno, disposto a inspirar, motivar, etc. Por que me dá pavor? Porque é excessivamente romântico e esse romance só atrapalha. Sério, eu nunca conheci esse líder dos posts, assim como também nunca conheci um príncipe encantado. Mas, parando pra pensar bem, eu também não sou nenhuma princesa. Somos pessoas reais, com erros e acertos, buscando o ideal e lidando com o real todos os dias. E por mais óbvio que isso pareça, parece que não somos capazes de usar essa mesma lógica quando falamos de liderança. Ficamos nessa superfície, nesse ideal, não saímos do lugar e parece que temos dificuldade de amadurecer essa relação entre chefe e subordinado. Além disso, qual é a realidade da média gestão brasileira hoje? Supervisores, coordenadores, gerentes? Geralmente são pessoas que ganham, se ganham, tá? Porque muitos são promovidos sem esse percentual. 30% a mais pra trabalhar mais horas, sem direito a hora extra, ser acionado o tempo todo, levar porrada da parte de cima por resultado, ser cobrado por gestão de time, motivação, retenção, sem contar nos times enxutos, o que faz com que esse gestor muitas vezes tenha que descer na operação. Ser parte dessa média gestão é osso, viu? Porque você é esmagado pelo topo e pressionado pela base. Outro pontinho, tá, gente? Pessoas não nascem sabendo gerir e a minoria das empresas oferece de verdade suporte ao treinamento adequado. Eu mesma, Paula, tive incômodo, frustração e tristeza com 70% dos chefes que eu tive na vida e hoje vejo diferente as relações que tive, tá? Percebo que muito da minha frustração veio por eu ter comprado um pouco esse blá 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 romântico e porque até então eu não tinha exercido um papel de gestão. Quando eu sentei na cadeira e segurei o rojão, mandei até um roponopono pra alguns deles no sentido de perdão, perdão porque julguei demais. Como é importante a gente ter a visão dos dois lados, né? Hoje eu me arrependo de não ter sido mais inteligente, eu poderia ter sido mais leve na minha relação com as gestões, mas eu não sabia o que sei hoje. E talvez por isso esse episódio seja importante. A gente só avalia bem uma situação quando a gente consegue ter empatia pelos lados envolvidos, ter uma sensibilidade de imaginar como é estar no lugar do outro. Aí sim a gente entende muita coisa. Eu acho que nesse episódio o nosso inimigo em comum é a romantização e pra te convencer que essa romantização pode ser ruim. Eu elenquei alguns pontos pra você pensar junto comigo. Squad, pega o café e bora pro ponto número um. Subjetividade excessiva. Para pra pensar comigo. Nós construímos processos, fazemos descritivos de vaga, avaliação de desempenho, tudo pra combater a subjetividade que mora na expectativa individual. Mas quando falamos de liderança, isso tudo não parece se aplicar. Vamos para o campo romântico do ideal e das expectativas subjetivas. O líder tem que ser capaz de motivar, engajar, inspirar, ser exemplo. Caramba, o que isso significa na prática, hein? Que ações práticas ele tem que ter? Quando a gente fala de motivação, por exemplo, eu, Paula, não preciso que um líder me motive. Eu já sei pra onde eu tô indo, tenho motivação que me sobra. Se meu líder não me atrapalhar, pra mim ele já me motiva, já é um líder nota 10. Mas pode ser que pra Joana, motivação seja algo diferente. Ela pode esperar outra coisa quando pensa em motivação, entende? Aqui a pergunta é, cadê o descritivo? O que é ser líder de forma prática? É dar feedback? É ensinar o que sabe? É promover com base em evidências e resultados? É não ser antiético falando de um funcionário para outro? Talvez a gente não consiga chegar ao consenso universal de atitudes práticas do que é ser líder. Mas empresas poderiam fazer isso como descritivo e educar gestores e funcionários subordinados a respeito disso. Além disso, empresas, cuidem bastante dos programas de treinamento que vocês escolhem pra não cair nessa vibe subjetividade, good vibes, abraçadores de árvore. Segunda reflexão, o líder da moda. Pra gente atingir um ideal inatingível, o mercado cria o tempo todo novos termos e metodologias. É o líder servidor, é o líder coach, é o líder mentor, é o líder inspirador. A cada ano temos um novo curso, formação, uma metodologia revolucionária de gestão que no fundo, no fundo, é somente uma nova embalagem pra conceitos antigos. Estamos sempre adicionando complexidade em algo que já é naturalmente complexo. E aqui eu preciso dizer que pra mim o caminho deveria ser simplificar e voltar pra essência. Pra ser bom gestor não é preciso pirotecnia. O básico já funciona muito bem e vamos combinar? Já é bem difícil de fazer. Número 3. Polarização. Repare que todo romance é composto por um vilão e por um herói. Então, ou você é chefe ou você é líder. Por isso que eu detesto os posts do LinkedIn, gente. Eles não contemplam ambiguidade. É uma visão unilateral simplista. Ai, fico revoltada. Bom, voltando. Já parou pra pensar por que ser chamado de chefe passou a ser ofensa? Ah, Paula, é porque chefe manda, líder e influencia. Gente, no final, quando a influência não funciona, o que vale é o poder de caneta, o poder de decisão. Chefe é chefe. Chefe não é amigo, mas também não precisa ser. Chefe não é pai, mas empresa também não é família. Chefe tem poder de mando e isso faz parte do papel que lhe ocupa. Ver essa figura como ele é não é assustador, é libertador. Você não confunde as bolas e alinha as expectativas. Tenha em mente. Chefe tem poder de mando, de decisão, é a essência do seu cargo e se manterá assim. Isso não significa truculência ou autocracia. Só significa que quando consensos não são possíveis, cabe a essa figura decidir. É algo tão horrível assim? Ainda, no dicionário, chefe só significa pessoa que se destaca pelas qualidades, competência, poder de decisão. Indivíduo investido de poder para ocupar um lugar de mando. Em essência, não é um vilão, percebe? Número 4. O líder que o Brasil quer. Se espera no Brasil de um líder o mesmo que se espera de um pai ideal. Alguém que incentive, puxe para cima, reconheça, seja exemplo e que te inspire a ser igual tal como um espelho. Acho esse conceito problemático, tá? Porque por vezes não nos inspiramos nem no nosso próprio pai, sangue do nosso sangue. Seria difícil, para não dizer impossível, esperar que um estranho seja capaz de representar tudo isso para nós. Ainda, eu não acho que o nosso líder direto tem que ser o nosso espelho, a nossa referência. Desculpa, tá? Ser tão sincera, mas quem fica nessa ladainha aqui, eu mesma já fiquei de, ai, o meu chefe não faz e me cobra. Ah, meu líder não me inspira a ser melhor. Tá pensando pequeno e vai se prejudicar na carreira. Pense de forma inteligente. Se seu chefe tem pontos fracos e você percebe isso, haja diferente de duas, uma ou você cresce porque se torna melhor do que seu mestre ou cresce fora porque gente boa sempre tem espaço. Além de tudo, gente, a gente deve fazer o certo porque é o certo, não porque o outro faz certo, entende? E fazer o certo até dar certo. Isso é autoliderança. Ainda, o bom profissional busca onde for necessário as referências que precisa para crescer, além do setor que está, além da empresa que está. Seja prático, extraia do líder o que ele tem de bom e o que ele não tem, busque em outro lugar. Quinto ponto, o líder bom é perfeito. Ah, e outra ideia que me incomoda, o líder não pode errar, o líder tem que ter toda a paciência do mundo, tem que saber tudo, tem que ter só bons sentimentos, o líder é isento de preconceitos e vieses. Isso atrapalha o processo de evolução do próprio gestor e das empresas. Repare nos treinamentos para liderança, você quase nunca vê vice-presidente, diretor, gerente sênior na sala, porque em tese eles já dominam o assunto, mesmo a gente sabendo muitas vezes que não. E os líderes que aparecem, de verdade, parecem muitas vezes que estão na sala de aula para dar a aula, porque tudo sabem, tudo conhecem. Seria isso verdade ou só uma máscara usada para se proteger diante de uma expectativa que todos nós sabemos que não damos conta? Eu sou líder do meu negócio há mais de sete anos e tenho certeza absoluta que estou longe de ser perfeita. E mesmo sabendo tudo o que eu sei, quando eu estou com outras lideranças de negócio, eu não me sinto à vontade de abrir meu coração como eu faço aqui para vocês. Está todo mundo só falando de sucesso, coisa boa. Tem tanta pompa, tem tanta banca, que de verdade a gente se sente muito intimidado, muito sem espaço para falar, caramba, fiz mó merda no meu negócio outro dia, vacilei com meu funcionário. Não existe esse espaço de diálogo verdadeiro. O que me faz chegar no ponto 6? Essa romantização tem como um fator final o isolamento. Esse cenário de alta exigência promove um isolamento desse gestor. Com os subordinados, ele não pode se vulnerabilizar, afinal, se espera dele perfeição. Com o chefe, muito menos, afinal, ele espera do chefe uma promoção. Com os pares, nem pensar, afinal, são seus concorrentes diretos e empresas você sabe que é selva, né? Com o RH tem que ter muito tato, porque se não tiver um RH maduro, ele poderá ser julgado e classificado. Figura solitária. Você já deve ter ouvido algum líder falar sobre isso, sobre esse isolamento. Só que esquecemos que o instinto gregário afeta todos nós. Todos nós sentimos medo quando estamos em minoria. E o gestor, gente, ele é um assalariado tanto quanto nós. Também depende do emprego e está em uma posição um tanto pior do que a nossa, geralmente, porque está em uma posição de mais vulnerabilidade, uma vez que está mais exposto. Se esse chefe não for maduro, ele se associará rapidamente aos puxa-sacos. Ele precisa de aliados e os puxa-sacos profissionais mapeiam esse cenário, percebem a insegurança e ocupam rapidamente o papel de braço direito do chefe. Percebam que o puxa-saco serve para nutrir o gestor e não o contrário. Por isso, ele passa a ser tão importante. Todo mundo precisa de retorno, feedback, elogio. O puxa-saco distorce, aumenta e age com falta de ética. Mas tem algo que a gente pode aprender com eles. Chefe, também agente, também precisa de validação, feedback e retorno positivo. O bom funcionário, geralmente, tem pavor de ser visto como puxa-saco e, por conta disso, geralmente, nunca faz esse movimento de nutrir, reconhecer, elogiar o gestor. Mas deveria, viu? Ainda mais se for algo verdadeiro. Esse não é um episódio para passar pano para chefes assediadores e truculentos, não mesmo. Mas é um episódio para realinharmos as expectativas. Quero trazer para você um outro olhar, um olhar de alguém que já esteve nas duas pontas. Ter esse olhar vai fazer você extrair o melhor da situação, sofrer menos e agir de forma mais estratégica. Então, eu espero que, nesse momento, você tenha entendido que, resumão, número 1, expectativa subjetiva quase nunca será atendida. O que esperamos do nosso gestor tem que ser claro para nós e para ele. Caso contrário, só terá frustração. Então, se é algo importante para você, peça. Número 2, existe um mercado que lucra com novas modas da liderança, trazendo sempre mais complexidade, novos termos e metodologias, quando o básico bem feito já seria suficiente. Se você estiver diante de um cenário muito complexo, com muita firula, vai para o básico que você não erra. Número 3, chefe é chefe. E está tudo bem ser assim. Essa palavra não é ofensa. Um dia também seremos chefe e também teremos poder de mando. E quando isso não é claro para nós, viramos um gestor tido como fraco. Porque não tomamos decisões e não nos posicionamos e ficamos naquela vibe amiguinho do subordinado, o que também não dá certo. Número 4, nosso gestor não precisa ser nossa referência. Encare a realidade, extraia o melhor, seja o que fazer ou o que não fazer a partir do exemplo dele. Número 5, compreenda no seu coração profundamente. Gestor nenhum é perfeito, assim como nenhum subordinado também é. E por fim, seu chefe também precisa de apoio, retorno, feedback. Seja generoso na postura e você, com competência e sensibilidade, vai ultrapassar qualquer puxa-saco. Invista no relacionamento. A gente gosta de trabalhar com pessoas que nos sentimos bem, acolhidos, compreendidos. O que vale para você, também vale para o seu gestor. Espero que esse episódio tenha te trazido bons insights e boas provocações. Exercite a sua autoliderança, pense um pouco mais como é estar do outro lado e aprenda a extrair o melhor da situação que você tem hoje. Quando for sua vez, lembre de tudo isso também para fazer o caminho ser mais leve. Curtiu? Então já sabe, avalia com estrelinhas no Spotify e compartilha com aquele colega que você quer ver crescer junto com você. Um beijo e até segunda que vem. Se eu não me engano, é o último episódio da temporada 2. Te encontro.